Então aqui a gente já está na tela do computador, onde tem aqui as seis etapas do método e eu vou detalhar cada uma dessas etapas para que você consiga desenhar junto comigo aqui qual é o seu plano de ação para você ter a sua loja virtual, para você começar a sua loja virtual e faturar de 10 mil a 100 mil reais todos os meses, beleza? Vamos lá. A primeira etapa aqui seria a parte relacionada ao seu negócio. Então dentro da primeira etapa a gente tem o planejamento, a marca, o CNPJ e o atendimento. Então eu vou abrir cada uma delas aqui para você entender em detalhes. Dentro do planejamento, o que você vai fazer? Você vai primeiro entender o que você vai vender. Então o planejamento do seu negócio é o que você vai vender. Aí você vai ter o para quem você vai vender, o como você vai vender e o quanto você vai vender. Então essas são as quatro perguntas fundamentais de qualquer planejamento. Quando você vai começar um negócio novo, você tem que responder essas quatro perguntas porque dentro das quatro perguntas está todo o planejamento necessário para você entrar em campo de fato. Então, por exemplo, dentro aqui da primeira pergunta que é o que você vai vender, você vai ter algumas definições. Primeiro você vai definir o nicho de mercado que você vai atuar. Qual que é o nicho de mercado? Inclusive no curso completo eu falo quais são os melhores nichos, quais são os melhores tipos de produtos para quem vai começar do zero. São os nichos mais quentes, mais aquecidos, com maior demanda no e-commerce hoje. Então no curso eu detalho essa parte também. Uma vez que você definir o nicho de mercado que você vai atuar, você vai ter que buscar os fornecedores. Quem vai te fornecer esses produtos? E aí é muito estratégico a busca de fornecedores porque se você escolhe um fornecedor errado, você compra errado, ou seja, você paga muito caro, você não vai conseguir ter uma oferta atrativa lá no final porque você vai ter que colocar a sua margem e além disso você vai ter que ter um preço competitivo. Quando você já comprou errado, você não consegue fazer com que o seu preço seja um atrativo e consequentemente isso prejudica diretamente suas vendas. Então escolha dos fornecedores é muito estratégico para que você consiga ter ofertas atrativas. No curso, inclusive, eu detalho as melhores formas de você encontrar fornecedores, o que você tem que avaliar em cada fornecedor para que de fato você tenha fornecedores parceiros do seu negócio. Definindo o nicho de mercado e os seus fornecedores, você vai ter que definir o seu mix de produtos iniciais. Quais são aqueles produtos que você vai começar a sua loja, vai começar a colocar no mercado para você ter a primeira atração de venda, para você validar o seu negócio, para depois você conseguir escalar. E aí esse mix de produtos é muito importante você escolher dentro da matriz BCG. Essa matriz BCG, ela define quais são os seus produtos estrela, quais são os seus produtos vaca leiteira, quais são os seus produtos abacaxi. Essas nomenclaturas são realmente as nomenclaturas da matriz BCG. É uma matriz usada por todas as empresas para que você consiga definir o seu mix de produtos. Inclusive no curso, eu mostro essa planilha, como que você preenche isso, como que você define exatamente quais são os seus produtos estrela, quais são os seus produtos vaca leiteira e os produtos abacaxi. Quando você entende dentro do seu mix de produto, qual categoria de produto se encaixa dentro da matriz BCG, você consegue ter ofertas mais atrativas e você consegue se posicionar no mercado de forma muito mais efetiva. Você consegue de fato saber qual o melhor momento para você ofertar determinado produto para determinado público. Então é muito importante que você tenha... Então é muito importante que você tenha essa definição do seu mix de produtos inicial de acordo com a matriz BCG, beleza? Uma vez que você definiu o seu mix de produtos, você vai ter que validar, pesquisar os seus concorrentes. E aí dentro da pesquisa de concorrentes, a gente tem a análise SWOT. O que é essa análise SWOT? É para você entender quais são as fortalezas e fraquezas dos seus concorrentes. Quando você mapeia as fraquezas e fortalezas do concorrente, você consegue se posicionar de forma estratégica e se diferenciar dos concorrentes. Porque se você entrar no mercado para ser só mais um, é muito mais complicado você conseguir alavancar. Mas quando você já faz um entendimento, um mapeamento das fraquezas e fortalezas do seu concorrente, você entra muito mais preparado, muito mais estruturado. E a análise SWOT, justamente, ela te dá esse poder de clareza. E ainda dentro de concorrentes, eu criei aqui no método a bússola da concorrência, que é uma maneira de você mapear e classificar os seus concorrentes comparando com você. Para você ter essa bússola, você vai preencher o Excel. E nesse Excel, tem cada característica necessária para você avaliar no seu concorrente. Você vai entrar nos seus principais concorrentes. E para cada um dos seus concorrentes, você vai analisar as principais características dele. E essas características estão nessa planilha, que a gente tem aqui no nosso curso completo, para você preencher. E no final, ele vai dar uma pontuação. Ele vai pegar cada uma das características que você analisou de cada concorrente, e ele vai fazer uma soma. Ele vai te dar uma pontuação de quanto aquele concorrente está melhor posicionado ou pior posicionado do que você. Então, é uma bússola realmente comparativa, para que você consiga saber como que você vai estar posicionado no mercado em relação aos seus concorrentes. E é muito importante você ter essa clareza, para que você consiga ter diferenciais no mercado, e, dessa forma, consiga vender cada vez mais também. Então, assim que você respondeu a primeira pergunta do o que você vai vender, definindo o seu nicho de mercado, seus fornecedores, seu mix de produto e analisando seus concorrentes, você vai para a segunda pergunta, que é para quem? Para quem você vai vender? E aqui dentro dessa pergunta, você vai definir as características do seu público-alvo. Então, desde os dados demográficos, que é idade, sexo, classe social, região onde mora, se tem filho, se é casado, entre outros fatores. E os dados demográficos, eles são muito importantes, por quê? Dependendo do seu nicho de atuação e o seu público-alvo, você vai segmentar os seus anúncios, você vai segmentar a sua divulgação, só para aqueles dados demográficos que fazem sentido para você. Imagina que você tem uma loja de moda feminina, você vai segmentar ali a idade principal do tipo de roupa que você vende, uma faixa etária de idade ideal, você vai definir que só são mulheres, e aí você pode definir se são mulheres que são mães de família, se são mulheres solteiras. Então, quando você entende sobre o seu público, você consegue fazer ofertas mais atrativas, você tem uma linguagem que se identifica melhor com esse público-alvo, e o conteúdo que você gera nas redes sociais, o conteúdo que você gera na internet, é um conteúdo que vai trazer muito mais conexão com esse público. Além dos dados demográficos, você vai ter que entender ali se o seu nicho de mercado, se o seu produto, as pessoas compram mais por desejo ou por necessidade. Porque dependendo do tipo de produto que você vende, dependendo do mercado que você está inserido, as pessoas podem tender a comprar mais por desejo ou mais por necessidade. E isso faz diferença quando você vai criar a sua oferta, quando você vai divulgar os seus produtos. Eu até comentei isso na aula 1, a diferença que faz quando você se posiciona certo, de acordo com o comportamento do seu público-alvo. A próxima pergunta que você tem que responder dentro do planejamento é o como. Como que você vai vender? Então, você vai definir quais são os seus canais de vendas, eu já vou falar sobre canais de vendas daqui a pouco, dentro do mapa, e como vão ser as suas formas de tráfego. Como que você vai atrair tráfego para dentro desse canal de venda? Então, tanto os canais de vendas, quanto as questões de tráfego, como que você vai divulgar a sua loja, para você atrair visitantes para ela, a gente vai falar em mais detalhes ainda aqui dentro do mapa. Mas aqui é só para você entender que o como é você definir os canais e as divulgações, os tipos de divulgação que você vai fazer. E aí, por último, você vai definir o quanto. E o quanto é? Quanto custa para você ter essa loja? Quanto custa para você comprar os produtos? Quanto custa para você ter a atividade que você vai exercer estabelecida? Então, é o custo que você vai ter de operação. Quanto à questão de receita. Então, quando a gente responde a pergunta, quanto é? Quanto vai custar? E quanto eu vou cobrar? Quanto eu vou ganhar com isso? Tem os dois lados, né? A receita que você vai ter e o custo que você vai ter para você operar o seu negócio. E aí, entra um fator muito importante, que é a precificação do seu produto. Para você precificar o seu produto, tendo o valor ideal de venda, você tem que saber quais são os seus custos, os custos variáveis, os custos fixos, as taxas que você vai pagar, quanto você pagou no produto como fornecedor, você colocar a sua margem para você ter o preço ideal de venda. E aí, esse preço, ele tem que ser tanto competitivo, um preço que seja atrativo para o mercado, onde você está inserido, comparado com os seus concorrentes, e um preço que te preserve também uma margem de lucro. De nada adianta ter um preço competitivo, se você não está tendo lucro com aquilo. Então, a precificação é algo muito importante, é algo estratégico. Inclusive, no curso, a gente tem a planilha de precificação, onde você preenche os campos, os parâmetros necessários, e no final você já tem ali o preço ideal de vendas. Não tem nada de complexo, é só você seguir o que está na planilha, preencher cada um dos campos, que a planilha mesmo já calcula para você o preço ideal de venda para cada um dos seus produtos. Beleza? Bom, então, resumindo aqui o planejamento, você vai ter que responder o que você vai vender, para quem você vai vender, como você vai vender, e quanto, por quanto você vai vender, e quanto vai custar para você ter essa operação de vendas. E aí, para cada dessas perguntas, você detalha os passos que você tem que fazer para você ter o seu planejamento bem estruturado. A segunda etapa, ainda dentro de negócio, é a definição da marca. Então, uma vez que você fez o planejamento, você vai definir as questões da sua marca. Então, dentro da marca, a gente tem três passos bem importantes, que é você definir o nome, o nome da sua empresa, e aí, junto com o nome, é muito importante que você valide se está disponível o domínio, o www.nomedassualoja.com.br. Eu vejo várias pessoas que criam o nome da loja, da marca, mas elas não pesquisaram se esse domínio está disponível. E aí tem um problema muito sério, se você criou a sua marca, mas o domínio não está disponível, o registro de www, você vai ter que criar um nome alternativo, e isso pode confundir o seu cliente. Então, é muito importante que, quando você definiu a sua marca, você, junto com isso, pesquise para saber se o domínio está disponível. E para você pesquisar se o domínio está disponível, se o domínio que você deseja está disponível, é só você entrar no site registro.be e digitar o domínio que você quer ter para a sua loja, para a sua marca, e ele, esse site, ele vai falar se está disponível ou não. Esse site é o órgão oficial que cuida dos domínios no Brasil. E aí, se o domínio estiver disponível, você vai registrar aqui o valor para registrar o seu domínio, para ficar oficialmente para você, é de 40 reais por ano. Então, é uma anuidade de 40 reais que você vai pagar. Então, é bastante viável para você já registrar o seu domínio assim que você fizer a pesquisa e ver que ele está disponível. E aí, dentro de marca ainda, é a definição do seu logo, é a criação do seu logotipo. Se você tiver habilidades de design para criar o seu logo, ok, ou você conhecer alguém que tem essa habilidade, você pode fazer dessa forma. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que vão começar uma loja, elas não têm essa habilidade de design ou, às vezes, não conhecem quem tem. Então, eu sugiro que você contrate uma empresa, contrate profissionais que tenham essa habilidade. Porque de nada adianta você criar um logo que não seja profissional, porque isso vai depor contra a sua marca. A pessoa, quando visitar a sua loja ali, ela vê o logo que está amador, ela não vai ter credibilidade. Isso vai passar para ela um ar pouco profissional. Então, é muito importante que quando você for criar o seu logo, você crie com pessoas que têm esse conhecimento. Inclusive, eu indico um site muito legal, que é o We do Logos, onde tem vários designers cadastrados. É como se fosse um marketplace de designers. Então, vários profissionais que são designers se cadastram nessa plataforma. Aí, você pode entrar nesse marketplace de designers, colocar ali quais são as características que você espera do logo. Você falar um pouco sobre a sua marca para que vários designers se candidatem para fazer o seu logotipo baseado no que você descreveu, do que você espera. E aí, você vai receber várias opções de logotipo de vários designers diferentes. E você só vai pagar o que você aprovar. Então, você vai receber, sei lá, 10, 20, 30 opções de logotipo diferente de vários designers. Porém, você vai ter o custo só do designer que você aprovar, só da arte que você aprovar. O próximo ponto dentro do seu negócio ainda está relacionado com o CNPJ. É muito importante que você tenha o CNPJ para você ativar a sua loja. Mesmo que seja um CNPJ MEI, que é Micro Empreendedor Individual. Esse CNPJ MEI, você consegue abrir no mesmo dia direto do site do governo. Eu vou deixar um link para você do site aonde você consegue abrir o seu CNPJ. É um processo extremamente simples e rápido. Para que você consiga abrir o seu CNPJ como MEI, você tem que faturar uma média de 80 mil reais por ano. Então, se você faturar até 80 mil reais por ano, mais ou menos, você consegue abrir uma empresa como MEI. e aí você vai pagar um imposto fixo de mais ou menos 50 ou 60 reais por mês, independente de quanto você faturar até esse limite de 80 mil reais. Então, é muito viável para que você tenha o seu CNPJ oficializado. E aí você consegue também passar muito mais credibilidade para o seu cliente porque ele vai ver que você tem um CNPJ oficial ali. Caso o seu faturamento seja maior do que 80 mil reais por ano, conforme você vai crescendo, aí você pode mudar a sua empresa de MEI para ME, que é Micro Empresa, ou para EIRELI, ou para outro tipo de empresa de acordo com o seu faturamento anual. Mas no começo, para quem está começando, o MEI já funciona bastante e ele é muito viável para que você inicie a sua operação. E aí o último ponto que a gente vai falar aqui dentro da primeira etapa de negócio é você definir os seus canais de atendimento. Então, você pode ter um ou mais canais de atendimento e é importante que você tenha um canal de atendimento ativo aonde o seu cliente prefira falar com você. Então, você pode atender o seu cliente pelo WhatsApp, você pode atender o seu cliente em um chat na sua loja, você habilitar um chat, você pode atender o seu cliente nas redes sociais, você pode atender o seu cliente por e-mail, você pode atender o seu cliente por telefone. Então, você vai definir quais são os seus canais de atendimento oficiais para você divulgar esses canais. Claro que quanto mais canais você tiver presente, canais de atendimento, deixando o cliente escolher qual canal ele prefere entrar em contato com você, é mais confortável para o seu cliente. Porém, você vai ter que estar monitorando todos esses canais. Então, você tem, por exemplo, o WhatsApp, o chat, redes sociais, você tem que monitorar todos os dias, a cada, sei lá, duas, três horas, dependendo do volume que você vai ter de mensagem, para que nenhum cliente fique sem resposta. Por exemplo, se um cliente fala de algum problema que ele está tendo no direct do Instagram e você só olha depois de um dia, isso vai gerar um estresse grande no cliente, porque ele está reclamando de um problema e ele não foi atendido ali com agilidade. Então, é muito importante que você tenha uma monitoria ativa em todos os canais que você tiver presente para atender o seu cliente, justamente para você não gerar estresse em quem está reclamando e também para você não perder venda. Porque, às vezes, o cliente faz uma pergunta e está querendo comprar, ele está com uma dúvida e ele faz uma pergunta para você, se você demorar muito para responder, esse cliente pode esfriar, desistir de comprar de você ou ele comprar no seu concorrente. Por isso que os canais de atendimento, tanto para pré-venda quanto para pós-venda, eles são fundamentais e estratégicos para o crescimento do seu negócio também. Bom, então aqui a gente mapeou essa primeira etapa de negócio, que é planejamento, marca, o CNPJ e o atendimento. Então, agora a gente vai para a segunda etapa que são os canais. Quando a gente fala de canais de venda, é todo local onde você consegue cadastrar o seu catálogo de produtos. É onde você consegue disponibilizar um catálogo de produtos para as pessoas visualizarem e comprarem de você. Eu comentei sobre isso na aula 2, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, os principais canais que a gente tem aqui disponíveis são esses e aí um dos canais que você pode ter é a sua própria plataforma de loja. Então, dentro de plataforma de loja, você pode ter plataformas gratuitas, hoje tem opções gratuitas no mercado, você tem plataformas alugadas, que são a SaaS, você tem plataforma Open Source, que são plataformas que estão prontas com código aberto, que você pode baixar esse código, só que aí você tem que ter um conhecimento técnico para você estruturar, para você configurar e ativar essa plataforma e tem a plataforma própria, que é aquela que você vai desenvolver do zero, mas para esse tipo de plataforma é só em necessidades muito, muito específicas. E no curso completo, eu detalho cada um desses tipos. Eu tenho módulo lá no curso onde eu falo das características, dos prós e contras de cada tipo de plataforma, das grátis, das SaaS, que são as alugadas, das Open Source e da própria. Inclusive, eu falo quais são as melhores plataformas, as indicadas em cada uma delas para que você possa avaliar e entender qual delas é a melhor para a sua necessidade atual, para o seu momento atual. Então, lá a gente tem um detalhamento completo para que você escolha a melhor plataforma para você. Beleza? Um segundo tipo de canal são as redes sociais, que você pode ter lá a sua loja dentro do Instagram, a sua loja dentro do Facebook, você pode ter o seu catálogo de produtos também dentro do Pinterest. O Pinterest é uma rede social que as pessoas usam para inspiração. As pessoas entram no Pinterest para se inspirar, para encontrar produtos legais, criativos. Então, tem alguns segmentos de mercado, por exemplo, moda, casa de decoração, entre outros, que o Pinterest tem uma força muito grande. Então, você também consegue cadastrar os seus produtos dentro dessa rede social e você vai ter um potencial enorme de encontrar pessoas novas, de pessoas acessarem o seu catálogo de produtos e comprarem de você. Então, dentro de redes sociais, eu posso destacar essas três principais redes aqui, onde você consegue ter a sua loja, o seu catálogo ativo lá. Inclusive, no curso, a gente mostra na prática como que você cria o seu catálogo na tela do computador, como que você faz para cadastrar os seus produtos e configurar tudo isso daí. Um próximo canal de vendas são os marketplaces, que são os shoppings virtuais. E aí, dentro dos shoppings virtuais, a gente tem hoje vários exemplos. Aqui eu posso citar alguns que é a Amazon Magazine Luiza, Bricado Livre, Dafit, Eloset, Submarino, Americanas, Caso Bahia, Ponto Frio, Extra, Shopee, Riachuelo, C&A, Cobase, Netshoes, entre outros. Hoje, existem vários marketplaces, que são os shoppings virtuais e você consegue cadastrar a sua loja em cada um deles. Então, você pode fazer o seu cadastro lá e você colocar os seus produtos para vender dentro desse shopping. É literalmente como se você tivesse uma loja dentro de um shopping, porém, é virtual. Então, todos esses que eu citei aqui e outros mais, são shoppings virtuais que aceitam cadastro de lojistas, de vendedores para cadastrar os produtos deles para divulgar dentro do shopping. E aí, você se cadastra gratuitamente em todos eles. Você não tem que pagar para se cadastrar. Você pode cadastrar a soja lá nesse marketplace de forma gratuita. Você só vai pagar uma comissão quando acontecer uma venda do seu produto. Aí, você paga uma comissão sobre aquela venda. e a comissão varia entre 5%, dependendo do marketplace, 9%, 11%, 15%. Isso vai depender do tipo de produto que você vende e do marketplace que você está cadastrado. Você pode estar presente em um ou mais marketplace. E como eu falei na aula 2, quanto mais canais de venda você tiver presente, maiores são as suas chances de vender, porque você tem mais chances de pessoas te encontrarem. Então, aqui a gente falou que você pode ter o seu canal de venda na sua plataforma. Você tem uma plataforma sua, você pode escolher dentre esses tipos de plataforma que eu falei, grátis, alugada, que a SaaS, a OpenSearch ou a própria, seria um primeiro canal de vendas. Você pode ter um canal de vendas no Instagram, uma loja no Instagram, você também pode ter um canal de vendas no Facebook, outro no Pinterest. Aí você pode ter um canal de vendas dentro de algum desses marketplace, um ou mais. Você pode começar vendendo em um marketplace e depois você ampliar, abrir outros canais de marketplace. Como eu falei na aula 2, você pode começar com uma loja no Facebook, depois abrir a sua própria loja ou você pode ir até a sua própria loja e abrir uma loja no Facebook e depois abrir uma loja no Instagram, depois abrir uma loja dentro de um marketplace. Então, a ideia é que você, gratativamente, conforme você vai avançando com o seu negócio, você tenha outros canais ativos para que você consiga escalar suas vendas. Quando você limita a sua operação, a sua venda em um único canal de vendas, isso se torna um problema. Você não consegue escalar. Por isso que, para que você consiga vender todos os dias e para que você consiga vender de forma escalável, você tem que estar presente em mais de um canal de vendas. Quanto mais canais de vendas você tiver presente, mais são as suas chances de vender todos os dias. No curso completo aqui, o e-commerce 100K, a gente tem um módulo com várias aulas mostrando para você como se cadastrar nesses principais Marketplace, quais são as boas práticas para você se posicionar nesse Marketplace para você conseguir vender. O que você tem que fazer lá dentro para que, de fato, a sua oferta seja diferenciada, para que a sua oferta tenha destaque nos Marketplace e para que você consiga vender. Então, a gente tem um módulo no curso que a gente detalha a cada ponto, a forma de cadastrar, quais critérios que os Marketplace levam em consideração para você conseguir ter a sua loja lá e cadastrar os seus produtos. Beleza? Ainda dentro de canais, a gente tem o Google Shopping. Então, o Google atualmente, os seus produtos lá. Inclusive, se você entrar no Google agora e digitar o nome de um produto, se tiverem lojas que vendam esse produto cadastrados no Google Shopping, os primeiros resultados que vão aparecer ali na busca do Google são uma vitrine do Google Shopping de lojas que vendem aquele produto. Então, você consegue também cadastrar o seu produto na vitrine do Google Shopping e aí você consegue fazer isso gratuitamente ou você consegue também pagar para que a sua oferta, para que o seu produto ganhe destaque na pesquisa. Então, dessas duas formas, você consegue também ter os seus produtos, um catálogo de produtos dentro do Google Shopping. No curso completo, a gente mostra para você na tela do computador como que você cadastra o seu produto, como que você direciona, como que você divulga os seus produtos dentro do Google Shopping também. A gente mostra isso passo a passo para você. E uma outra forma de você ter um canal de venda são através dos afiliados. Você ter afiliados que são vendedores virtuais divulgando os seus produtos. É como se cada afiliado fosse um canal de vendas alternativo. É um canal de vendas a mais que você tem. Então, se você conseguir ter lá cinco afiliados, dez afiliados, são mais cinco ou dez vendedores divulgando e vendendo os seus produtos. E aí tem algumas plataformas hoje que você cadastra a sua loja e essas plataformas são especializadas em afiliados. E aí quando você está cadastrado nessas plataformas, vão ter vários afiliados profissionais que vão se candidatar para revender os seus produtos. Uma vez que você aprova esses afiliados, eles começam a revender e você vai pagar uma comissão para eles toda vez que um produto seu for vendido através da divulgação deles. No curso eu passo mais detalhes, né? Quais são essas plataformas? O que você tem que fazer para conseguir ter os seus produtos sendo divulgados e vendidos por afiliados também. Beleza? Então aqui a gente fecha essa etapa de canais, né? Colocando aqui quais são os principais canais onde você pode estar presente para você conseguir divulgar, né? Para você conseguir fazer com que as pessoas acessem e comprem de você. Beleza? Indo para a terceira etapa aqui seria a etapa de vendas, né? Dentro da etapa de vendas a gente tem três passos principais que é definir o seu sistema de pagamento para que você consiga fazer os clientes comprarem como que a gente vai pagar de você, né? E aí dentro do sistema de pagamento a gente tem algumas formas que é você pode ter um intermediador de pagamento que são o PagSeguro All Mercado Pago Paypal Moip Pagarme entre vários outros O que são os intermediadores? Eles são empresas que já tem contrato com as operadoras de cartão, né? E eles fazem esse meio de campo você usa o intermediador por exemplo o PagSeguro All a pessoa quando acessa a sua loja ela vai pagar através do PagSeguro All e o PagSeguro All vai processar o pagamento nas operadoras que ele já tem contrato e aí depois você consegue sacar o seu dinheiro do PagSeguro All para a sua conta bancária é um processo bastante simples e fácil de fazer no curso eu detalho na tela do computador como que você cria a sua conta como que você gera o seu link de pagamento como que você faz o saque desse dinheiro para a sua conta bancária é um processo realmente simples de ser feito então você pode ter um intermediador eu citei esses aqui o PagSeguro All Mercado Pago Paypal ou você pode integrar direto com uma operadora de cartão que você pode integrar com a GetNet com a Rede com a Cielo por exemplo ou você integra com o intermediador ou você entrega direto com o operador quando você integra com o intermediador uma das vantagens é que o intermediador ele já faz análise de risco e fraude então se tem uma compra suspeita que pode ser uma fraude o próprio intermediador fica responsável por fazer essa análise e cancelar a compra caso ele perceba que criou uma fraude nas operadoras esse trabalho teria que ser feito por você essa análise de risco e fraude você que tem que fazer isso ou você pode contratar adicionalmente isso na operadora só que aí vai ficar um pouco mais caro as taxas que você vai pagar então o intermediador ele tem algumas vantagens além dessa da análise de risco e fraude também porque ele trabalha com todas as bandeiras quando você tem um intermediador contratado você já tem todas as bandeiras disponíveis para o seu cliente escolher a que ele prefere para realizar o pagamento ali e aí quando você contrata direto a operadora nem sempre você vai ter todas as bandeiras disponíveis tem operadora que trabalha com uma bandeira que não trabalha com outra então é mais complexo e mais burocrático o processo quando você vai contratar direto a operadora para quem está começando agora do zero a minha sugestão é que você comece com algum intermediador de pagamento você utiliza o PagSeguro Mercado Pago Paypal algum desses porque é muito mais simples você consegue fazer seu cadastro gratuito você não paga nada para se cadastrar no mesmo dia já está ativo no mesmo dia você já consegue começar a vender e receber os pagamentos dos seus clientes através do intermediador quando você vai fazer com a operadora é mais burocrático pode demorar 15, 30, 45 dias para você conseguir ativar a forma de pagamento na sua loja virtual beleza? outras formas de pagamento também né além de você integrar com o intermediador ou com a operadora é através do Pix que é uma novidade que tem agora no Brasil também é possível você disponibilizar o Pix para o seu cliente pagar através de Pix ou por boleto os intermediadores normalmente eles emitem boleto então quando o cliente for comprar e você estiver usando por exemplo o PagSeguro no PagSeguro além das opções de cartão o cliente também consegue emitir boleto bancário o cliente também consegue fazer pagamento através de débito online então tem mais opções do que essa ou você pode ter o boleto do seu próprio banco o seu banco que você tem conta hoje ele tem uma modalidade que ele deixa você gerar boleto através do banco e aí você consegue integrar isso com a sua loja virtual com a sua plataforma de loja virtual também então essas são as principais maneiras para você ter o seu sistema de pagamento ativo ainda dentro de vendas você tem que definir qual vai ser o seu operador logístico quem que vai fazer a entrega do seu produto você vendeu o cliente pagou para você e como que eu vou entregar aí você vai definir basicamente são os correios ou as transportadoras hoje você consegue ter os correios fazendo essas entregas para você ou você pode contratar alguma transportadora dependendo do CEP onde vai ser a entrega o correio pode ter melhores condições ou dependendo do CEP tem transportadoras que tem melhores condições nesse caso é interessante você usar um hub de integração o que seria o hub de integração é um intermediador é um sistema que ele já tem integrado várias transportadoras e o correio nesse hub e ele faz cotação online com várias transportadoras de acordo com o CEP então quando você usa um hub desse na sua loja por exemplo o melhor envio é um hub o Freenet é outro hub a Intellipost quando você integra algum deles na sua loja virtual quando o cliente digitar o CEP de entrega para calcular o frete esse hub ele vai fazer uma cotação ali online nas transportadoras que ele tem cadastrada para saber qual das transportadoras está tendo a melhor condição de frete tanto de valor de frete quanto de tempo de entrega de prazo de entrega e ele vai apresentar isso na tela para o cliente escolher ali e realizar o pagamento então o hub ele ajuda nessa questão de fazer uma cotação online em várias transportadoras que ele tem cadastrado porém você vai ter que pagar uma taxa uma comissão para o hub fazer isso mas é uma taxa que não é alta é uma taxa pequena dependendo do seu volume vale muito a pena ter o hub porque você vai ter condições de frete melhores e mais competitivas então você pode usar ou o correio ou uma transportadora ou você pode usar um hub desse que é esse intermediador logístico que ele faz a cotação e mostra para você qual que é a melhor opção para daí sim você enviar o seu produto para o seu cliente beleza e aí depois que você definiu qual que é o seu operador logístico você vai ter o seu processo logístico o que seria o processo logístico assim o cliente fez a compra pagou o produto o que você tem que fazer na sua operação para você mandar esse produto para o cliente o primeiro ponto é você fazer o picking o que seria o picking é você separar o produto no seu estoque claro que quando você é pequeno esse processo é extremamente simples porque o seu estoque é pequeno então você vai lá você recebeu o pedido do produto você vai no seu estoque pega aquele produto então esse é o pick a separação do produto logo depois você faz a conferência para saber se aquele produto realmente é o que a gente comprou se o produto está certo se não está com nenhum defeito se não está com nenhum problema então essa conferência é muito importante uma vez que você fez essa conferência você vai emitir a nota fiscal lembrando que quando você é MEI microempreendedor individual que eu falei um pouco antes aqui na aula você não é obrigado a emitir nota fiscal você sendo MEI você não é obrigado a emitir nota claro que você pode emitir a nota e o seu cliente quando ele recebe a nota ele se sente mais confortável é uma segurança maior para o cliente quando ele recebe a nota fiscal porém você não é obrigado a emitir quando você é MEI fica a seu critério emitir a nota fiscal ou não quando você não é MEI quando você é MEI quando você é IREL ou alguma outra classificação aí sim você é obrigado a emitir a nota fiscal para toda a venda que acontecer na sua loja então esse é o momento de você emitir a nota você fez o picking a conferência aí você faz a emissão da nota para depois você fazer o packing o que seria o packing é a embalagem você vai embalar o seu produto e a embalagem ela tem dois principais objetivos que é primeiro proteger o produto dependendo do que você vende ele pode ter avaria no transporte a embalagem tem esse papel fundamental e o segundo objetivo da embalagem é você passar uma experiência positiva para o seu cliente o cliente quando receber aquela embalagem ele tem um encantamento isso é uma embalagem que realmente gera uma experiência no seu cliente isso ajuda você inclusive a ter recompras na sua loja virtual isso ajuda as pessoas comentarem sobre você e compararem você mais vezes então a embalagem ela também tem esse processo estratégico dentro do seu negócio uma vez que você fez o packing que você embalou você vai fazer um envio que você vai despachar o produto ou pelo correio ou pela transportadora então se for pelo correio por exemplo você pode ir até uma agência do correio levar o pacote e ele vai despachar se for uma transportadora você pode ir até uma agência da transportadora ou a transportadora vem retirar do seu local e aí quando você envia o seu produto ou pela transportadora ou pelo correio você vai para a etapa do tracking quando você despacha o produto a transportadora ou o correio elas vão te dar um código de rastreio que é para você rastrear onde está aquela encomenda até que ela chegue no destino e é exatamente isso que é o tracking é você traquear cada uma das etapas que estão acontecendo depois que o cliente depois que o pedido está sendo enviado para o cliente então esse código que as transportadoras e o correio te fornecem você compartilha para o seu cliente para o seu cliente acompanhar aonde o produto está se o produto já saiu da origem se ele já está em percurso se ele já chegou no destino quanto tempo falta para chegar então o cliente consegue ter uma visão clara e ele fica menos ansioso com isso também bom então aqui dentro da etapa 3 de vendas a gente tem essa definição dos sistemas de pagamento a definição do operador logístico e essa definição do seu processo logístico beleza? indo agora então para a etapa 4 que seria a definição da sua oferta a gente falou sobre oferta na aula 2 aqui eu só vou repassar isso mas lá eu também detalhei quais são os atributos quais são os parâmetros para você ter uma oferta atrativa para você conseguir ser competitivo no mercado então basicamente você tem que ter um preço atrativo e aí para você conseguir ter o preço atrativo a gente volta lá na etapa 1 que a gente falou aqui e você precificar os seus produtos da forma correta escolhendo os melhores fornecedores e tendo uma precificação ideal para que seu preço seja competitivo e te preserve uma boa margem lucro então como eu falei lá na etapa 1 a gente tem isso aqui no curso essa parte passo a passo na planilha para que você consiga fazer isso de forma muito simples a definição do frete e do prazo elas estão diretamente ligadas para o que a gente falou anteriormente aqui do operador logístico uma vez que você escolhe o seu operador logístico é ele que vai definir o frete o valor do frete que vai ser cobrado e o prazo de entrega que vai ter também para que o seu produto chegue até o cliente então isso também é importante porque se o seu frete for muito caro ou o seu prazo for muito longo isso compromete diretamente a sua oferta por mais que o seu preço seja bom se o frete for longo se o frete for caro ou o prazo for longo isso pode fazer com que o cliente desista de comprar de você por isso que é importante essa escolha essa definição dos operadores logísticos para que você consiga ter bons fretes e bons prazos de entrega também um outro ponto dentro da oferta é você definir a garantia hoje existem as garantias que são de lei que é do código de defesa do consumidor que é 30 dias de garantia para produtos de bens não duráveis por exemplo moda e 90 dias para produtos de bens duráveis por exemplo eletrônicos então isso é uma garantia que você tem que dar porque já está em lei e além disso também tem a garantia de 7 dias de arrependimento todo cliente que compra através da internet que ele não está comprando num local físico que ele não está pegando um produto em mãos para comprar ele pode se arrepender então qualquer compra feita fora de um estabelecimento físico existe essa lei do código de defesa do consumidor de 7 dias para se arrepender porque o cliente pode ter visto alguma coisa ali no site por exemplo e aí quando ele recebe que ele vê fisicamente ele se arrepende porque ele imaginou que seria outra coisa que não seria daquele jeito então esses 7 dias de arrependimento está em lei e a sua loja precisa saber ter ciência disso e aí entra um ponto importante também que a gente vai falar daqui a pouco que é a apresentação do produto para que o cliente ele consiga ver o seu produto da forma mais clara possível para que ele não tenha dúvidas para que quando ele recebeu o produto seja exatamente o que ele viu na tela a apresentação do seu produto tem que ser completa você tem que ter o maior número de fotos possíveis mostrando o produto em detalhes mostrando o produto em vários ângulos porque se você tiver só uma foto do produto uma descrição pequena que não fala muita coisa o cliente pode comprar o produto achando que é algo quando ele recebe e não é o que ele esperava porque você não apresentou da forma completa isso pode fazer com que o cliente acione essa garantia de 7 dias de arrependimento e aí você vai ter que ele vai devolver o produto você vai ter que devolver o dinheiro dele gera um tipo de transtorno para você então quanto mais completa for a apresentação do seu produto menos incidentes desse de acionamento da garantia de arrependimento você vai ter então é muito importante que você olhe para isso e aí dentro de garantias você também pode ter uma garantia sua uma garantia do seu produto ou uma garantia do seu fornecedor são garantias adicionais além daquelas que estão previstas no código de defesa do consumidor você também pode oferecer garantias adicionais isso ajuda na sua oferta porque às vezes você está dando uma garantia estendida para o seu produto se o cliente for comparar isso com o seu concorrente pode ser que você leve vantagem então se for possível você ter garantias também adicionais é muito importante beleza? aí você tem as opções de pagamento e parcelamento essas duas elas estão ligadas diretamente com o sistema de pagamento que você escolheu aqui na etapa 3 de vendas então de acordo com o sistema de pagamento que você escolher você vai conseguir dar mais opções de pagamento ou menos opções de pagamento e você vai conseguir dar opções de parcelamento diferenciadas por isso que a escolha do seu sistema de pagamento ela é importante porque é ela que define como o cliente vai pagar e em quantas parcelas é possível ele pagar de acordo com o sistema que você está usando e por último aqui dentro da oferta é a apresentação do produto que eu falei há pouco que ela é muito importante a apresentação completa do produto faz com que a sua oferta seja mais atrativa quanto mais completa for a apresentação quanto menos dúvida o cliente tiver é mais fácil é você vender se a sua apresentação for pobre com pouca informação o cliente fica com dúvida e o cliente com dúvida não compra por isso que é essencial que a sua oferta tenha uma apresentação completa do produto eu falei sobre isso na aula 2 que quando a pessoa está comprando online ela está comprando a oferta e não está comprando o produto o produto ele faz parte da oferta mas a oferta ela abrange mais características além do produto então dentro da apresentação aqui é importante que você tenha uma descrição completa do produto como eu falei as informações técnicas as fotos elas tem que ser fotos que mostrem o produto em detalhes a foto tem que despertar o desejo da pessoa e comprar aquele produto tem lógica que você entra que a foto é uma foto de qualquer jeito uma foto escura que não foi bem tirada ela nem desperta a vontade nem desperta o desejo no cliente a foto tem o papel de despertar o desejo primeiro ela tem que mostrar o produto em vários ângulos para o cliente não tenha dúvida do que ele está comprando primeiro ponto e o segundo é que aquela foto desperte o desejo que a pessoa queira comprar porque ela está vendo a foto já que o cliente não está fisicamente com o produto na mão a foto tem esse papel de tangibilizar aquele produto para o cliente então quanto melhor for a sua foto quanto mais fotos você estiver apresentando o seu produto mais você consegue acionar esse poder de persuasão na sua loja beleza e se possível você também tem vídeos vídeos que apresentem o seu produto também ajuda demais na conversão a sua oferta fica mais completa quando você tem além de fotos vídeos demonstrando o produto em funcionamento ou falando das características principais do produto em vídeo às vezes a pessoa tem preguiça de ler mas quando você faz um vídeo rápido explicando os principais benefícios do produto as principais características do produto você consegue persuadir melhor o seu cliente e consequentemente você consegue vender muito mais também tendo vídeos na sua loja bom então indo aqui para a etapa 5 que seria a etapa da autoridade que eu também falei sobre ela na aula 2 então dentro da autoridade aqui a gente vai detalhar um pouco mais na aula 2 eu resumi a questão da autoridade aqui eu vou detalhar um pouquinho mais para você então dentro da autoridade você tem o conteúdo o conteúdo que você produz o conteúdo que você divulga na internet ele gera autoridade para você porque as pessoas quando elas te conhecem através de um conteúdo que você explicou algo que você tirou uma dúvida da pessoa ela vai enxergar você como um especialista então a pessoa vai ter confiança em você porque ela te enxerga como um especialista e isso faz com que você tenha autoridade sobre essa pessoa além do conteúdo que é um dos critérios para você ter autoridade é você também ter presença digital quanto mais presente digitalmente você tiver quanto mais canais você tiver presente mais as pessoas enxergam que você é uma loja confiável porque você está presente em vários locais uma loja que está presente só em um local a pessoa vai pesquisar na loja no Google e ela não vê a loja em mais nenhum lugar ela fica meio com o pé atrás para saber se a loja realmente ela pode confiar mas quando o cliente pesquisa a sua loja e ela percebe que a sua loja está presente em vários locais em vários canais ela sente muito mais confiança em comprar de você então a presença digital é algo que você também precisa estar de olho para você aumentar cada vez mais essa autoridade você pode começar com uma rede social duas mas quanto mais você tiver gradativamente tudo isso que eu estou falando na autoridade a autoridade você constrói gradativamente ninguém começa uma loja virtual já tendo autoridade máxima no começo da sua loja você vai ter menos autoridade mas você tem que buscar você tem que estar ciente que é necessário ter autoridade e quais são os caminhos que você consegue para ter autoridade e é exatamente isso que eu estou falando aqui esses são os caminhos pelos quais você consegue aumentar a autoridade da sua loja e é o que você tem que buscar todos os dias além disso os depoimentos de clientes satisfeitos como eu falei quem está começando agora ainda não vendeu tem que ficar ligado que quando fizer as primeiras vendas ser proativo e pedir para o cliente deixar um depoimento não ficar esperando os clientes deixarem depoimentos de livre e espontânea vontade porque o cliente não vai deixar poucos fazem isso então você tem que pedir um depoimento proativamente ser ativo nisso para cada venda que você quiser principalmente no início que você ainda não tem depoimento você precisa colher esses depoimentos você tem que fazer uma ação bem efetiva para conseguir os primeiros depoimentos e aí você pode incentivar o seu cliente dando um cupom para ele usar na próxima compra dando algum benefício para ele ter acesso se ele deixar o depoimento para você e o cliente que ele estiver satisfeito você dando esse incentivo a maioria deles vai deixar um depoimento para você além do depoimento também são as classificações você liberar as classificações no seu produto que são aquelas estrelinhas eu dou sempre o exemplo do iFood aqui quando você vai pedir alguma comida no iFood você vai levar em consideração se você vai confiar no restaurante A ou no restaurante B de acordo com as classificações se o restaurante A tiver menos estrelinhas ou menos classificações do que o restaurante B você não vai comprar nele as estrelinhas as classificações são um fator decisório para você escolher qual restaurante você vai pedir isso acontece também numa loja virtual quando você tem disponibilizado essas classificações dos seus produtos o cliente ele sente mais confiança em comprar quando você está sendo bem avaliado isso também ajuda bastante a questão do visual você ter um visual profissional você ter as fotos profissionais você ter os banners da sua loja profissionais isso transmite também confiança o cliente quando ele entra na sua loja e é uma loja bonita que tem um visual profissional automaticamente ele confia em você pelo contrário se ele entra na sua loja e for uma loja com um layout amador uma loja feia isso já faz com que o cliente desconfie o cliente não se sente confortável ele acha que aquela loja é amadora só porque visualmente a loja não agradou ele então é muito importante você dar atenção nessa questão visual também beleza? e isso hoje as plataformas a maioria das plataformas de loja que você for contratar que você for usar já tem layouts meio que prontos temas prontos que você pode escolher e são temas profissionais que você pode usar para que você não precise ter trabalho em relação a isso um outro ponto na autoridade é a segurança a sua loja precisa ser segura então você tem que ter que mostrem que a sua loja é segura você tem que ter o cadeadinho o HTTPS que é para você ter a criptografia de dados isso hoje a maioria das plataformas já tem então quando você contratar uma plataforma ela já vai vir com o cadeadinho já vai vir com o HTTPS então você não tem que se preocupar com essa parte técnica porém você não pode esquecer de mostrar que você é seguro colocando os selos lá embaixo tem muita loja que ela está segura mas ela não mostra que é segura aí não adianta o cliente ele não conhece tecnicamente para saber se a sua loja segura o que ele vai olhar é se existe o selo lá embaixo no rodapé para que ele saiba que a sua loja é segura então é importante você deixar isso explícito para que o cliente veja que você tem essa parte de segurança um outro ponto na autoridade é você ter as suas políticas de troca e devolução e de privacidade explícitas o cliente quando ele está conhecendo você vai entrar na sua loja pela primeira vez ele quer saber como que você se comporta caso ele queira devolver o produto então ele vai lá nas suas políticas de troca e devolução para saber quais são as regras que você usa qual é o tempo que você leva caso aconteça uma troca e devolução como que você se comporta em relação a isso se você omitir essa informação se você não mostrar ou a sua política de troca e devolução for algo muito básico de uma linha que não explica nada o cliente fica inseguro ele fala bom, eu estou aqui nessa loja eu quero comprar mas eu não sei como eles vão se comportar caso eu queira devolver não vou comprar para não correr o risco de ter uma experiência negativa agora, quando você tem uma política de troca e devolução explícita deixa clara todas as regras o cliente sente muito mais confiança em comprar na sua loja mesma coisa na questão da privacidade o cliente saber ter certeza que você vai proteger os dados dele isso, as plataformas hoje já tem as políticas de privacidade meio que padrões então você pode usar até os mesmos textos que eles disponibilizam porque quem é responsável por proteger os dados do cliente é a plataforma então isso também é algo que tecnicamente é simples de resolver outros pontos adicionais que ajudam na autoridade é se você tem alguma matéria alguma reportagem que saiu em algum site saiu em alguma revista mesmo que seja revista online que saiu em algum canal em algum portal você pode usar isso a seu favor na verdade você deve usar isso a seu favor porque toda vez que alguém vê, entra em uma loja ele percebe que aquela loja já teve reportagem em algum canal em alguma revista aquilo transmite uma autoridade aquilo transmite uma credibilidade você herda a credibilidade do meio de comunicação pelo qual foi transmitida essa matéria então é importante você usar isso a seu favor caso você tenha esse material você também pode usar as parcerias que você tem se você é parceiro de algum fornecedor se você é parceiro de alguma marca que tem credibilidade você pode deixar isso explícito ali para que o cliente saiba que você é um parceiro oficial daquela marca por exemplo isso também ajuda a construir a autoridade você deixar o seu CNPJ explícito para o cliente na hora que ele entra na sua loja pela primeira vez ele vê que você é uma loja oficializada que você tem CNPJ isso passa mais confiança para o cliente também e se você tiver loja física você pode colocar também alguns pontos adicionais então você tem que evidenciar se você tem loja física porque quando o cliente percebe que aquela loja online que ele está visitando também tem uma loja física isso transmite mais confiança para aquele cliente ele fala essa loja aqui também tem uma loja física isso inconscientemente na cabeça dele é um ponto positivo e aí você colocar as fotos da sua loja física mostrando realmente que você tem a loja física colocar o endereço da sua loja física ali também o tempo de mercado então imagina que você tem uma loja física sei lá 10 anos é muito importante que você coloque no seu site na sua loja virtual que você tem 10 anos de mercado por mais que a loja virtual seja nova que você está conversando ela agora mas você pode falar que você tem 10 anos de mercado porque você já tinha uma loja física mesma coisa o número de clientes atendidos se você já tem uma loja de 10 anos por exemplo já atendeu sei lá 10 mil clientes é muito legal você colocar que já são mais de 10 mil clientes atendidos na sua loja online por mais que não são 10 mil clientes de loja online mas são 10 mil clientes que você como empresa já atendeu então é legal você colocar isso porque esse é um selo de autoridade você mostra para aquele cliente que está te conhecendo naquele momento que você já tem tempo de mercado que você tem credibilidade de mercado se você não tiver loja física mas tiver uma loja virtual que já está há algum tempo no mercado você também pode usar essa mesma estratégia você pode colocar quanto tempo você está no mercado quantos clientes você já atendeu que são selos que vão ajudar a aumentar a sua autoridade beleza? então aqui esses são os principais pontos para que você consiga aumentar para que você consiga construir a sua autoridade porque como eu falei a autoridade não vem pronta você tem que construir isso gradativamente todos os dias você tem que trabalhar na construção da autoridade e esses são os principais parâmetros e critérios que todo dia você vai ter que buscar acrescentar, somar para cada vez você ter mais autoridade bom, então indo agora para o último ponto aqui então só para revisar a gente falou aqui da etapa de autoridade com todos os critérios importantes a gente falou aqui da etapa de ofertas tudo que compõe a sua oferta para que você consiga ter uma oferta irresistível uma oferta atrativa a gente falou aqui da etapa de vendas que são basicamente três passos definição do sistema de pagamento de operador logístico e de processo logístico a gente falou aqui da etapa de canais que a gente mostrou aqui quais são os principais canais que você pode ter o seu catálogo de produtos e divulgar os seus produtos para os clientes comprar de você e a gente falou aqui da etapa de negócio que é onde você define o seu planejamento o que você vai vender para quem você vai vender como você define a sua marca o seu CPJ e os seus canais de atendimento então indo agora para a etapa 6 que seria a etapa final aqui seria a parte de tráfego como que você vai divulgar a sua loja para você atrair tráfego visitantes para os seus canais de vendas para o seu canal ou para os seus canais de vendas e aí dentro de tráfego a gente tem os quatro tipos que eu falei na aula 2 mas aqui eu vou detalhar um pouco mais esses tipos que é o tráfego orgânico que é aquele tráfego natural que você não paga você divulga a sua loja sem pagar divulga gratuitamente você tem o tráfego pago que é aquele que você anuncia colocando investimento você compra mídia tem o tráfego através de parcerias e tem o tráfego através de recomendação então dentro de tráfego orgânico para a gente começar aqui a gente tem alguns formatos de tráfego orgânico você tem o tráfego orgânico através de e-mail marketing você tem uma lista de clientes que se cadastrou ali que você tem um e-mail desses clientes você consegue divulgar produtos, ofertas e informação para esses clientes através de e-mail marketing de forma gratuita inclusive no nosso curso a gente tem estratégias de e-mail marketing que você pode usar para você alavancar seus vendas então você tem ações específicas por exemplo você pode fazer ofertas relâmpagos no curso eu explico como que você monta uma oferta relâmpago você pode fazer lançamento semente que é você lançar um produto antes de você ter o produto então você lança para uma lista VIP o seu produto para que as pessoas comprem antes de você ter o produto e você dá uma condição especial para ela é mais ou menos o que fazem as construtoras de prédio a construtora ela vende o apartamento antes do apartamento estar construído ela vende na planta é um tipo de lançamento de semente que você consegue fazer no seu negócio e aí no curso completo eu explico como que você faz isso como você faz uma oferta relâmpago como você monta um lançamento de semente como você cria uma esteira de e-mails que faz com que você tenha vendas recorrentes e a esteira de e-mail usando e-mail marketing você não está pagando você não está tendo custo para divulgar os seus produtos ainda dentro de tráfego orgânico a gente tem o WhatsApp que funciona semelhante ao e-mail marketing porém através do WhatsApp então dentro do WhatsApp você também consegue fazer uma lista de transmissão de clientes para divulgar ofertas para fazer lançamento de semente para fazer oferta relâmpago para compartilhar conteúdo então você consegue fazer várias ações dentro do WhatsApp para que você consiga alavancar suas vendas para que você consiga cada vez mais alcançar pessoas e vender para essas pessoas então tanto e-mail marketing quanto o WhatsApp são estratégias orgânicas de você conseguir tráfego e vendas para a sua loja virtual além disso também tem as estratégias de recompra pegar aqueles clientes que já compraram de você e fazer ações específicas para ele programa de fidelidade programa de cashback tem alguns programas que você faz para o cliente recomprar a sua loja e aumenta o seu faturamento base quanto mais clientes você tem na sua base recomprando com frequência mais previsibilidade você tem de vendas e de caixa na sua empresa imagina que você tem lá sei lá 10, 20, 30, 50 clientes que compram todos os meses de você então com isso você consegue prever mais ou menos quanto você vai faturar por mês baseado nesses clientes que já são da sua base que sempre compram são clientes satisfeitos mas para que eles comprem com essa frequência para que você consiga ter esse faturamento previsível vindo desses clientes que já são seus clientes fiéis você tem que ter ações específicas tem que ter esse programa de fidelidade ações de cashback e eu detalho isso no curso como que você monta um programa de fidelidade como que você faz ações de cashback para fazer com que o cliente volte a comprar todos os meses de você e dessa forma você tem uma base de faturamento vindas de recompra que vão fortalecer o seu negócio que vão fortalecer a sua loja e vão te dar garantias de faturamentos crescentes ao longo dos meses uma outra forma de tráfego orgânico é através de conteúdo que eu já tinha falado na aula 2 que você consegue produzir e divulgar os seus conteúdos nas redes sociais você consegue divulgar num blog que você tenha você consegue divulgar em plataformas de podcast que é o conteúdo em áudio então por exemplo quando você faz um conteúdo nas redes sociais que a gente coloca aqui YouTube você grava um vídeo você pode desse vídeo extrair só o áudio desse vídeo e publicar esse áudio numa plataforma de podcast por exemplo Spotify dessa forma você vai ter um conteúdo disponível no YouTube porque as pessoas buscam muita informação pelo YouTube então se você tiver vários conteúdos como eu falei na aula 2 falando sobre o seu produto dando informações aos seus produtos você vai ser encontrado pelo YouTube por pessoas novas pessoas descobrindo que você existe e aí com esse mesmo conteúdo você extrai um áudio coloca no Spotify ou em plataformas de podcast para ser encontrado por pessoas que preferem esse tipo de mídia que está crescendo muito o número de pessoas que ouvem podcast você pode transcrever esse vídeo com um texto para publicar no seu blog para você compartilhar no Instagram então o mesmo vídeo que você criou você pode publicar no YouTube você pode publicar o vídeo no Instagram você pode publicar o vídeo no Facebook e aí desse vídeo você transforma em texto você também pode publicar o texto do seu Instagram no seu Facebook você pode publicar o texto no seu blog você pode transformar aquele conteúdo do vídeo numa imagem num infográfico por exemplo para compartilhar nas redes sociais também além disso você pode divulgar o seu conteúdo no Pinterest LinkedIn Twitter TikTok ou seja divulgar os conteúdos nas redes sociais principais que o seu público está presente então de acordo com o nicho de mercado que você trabalha existem redes sociais que são mais aderentes para que você consiga atrair a atenção desses clientes lá então a divulgação de conteúdo nas redes sociais ela é muito importante ela é uma base que você tem que construir para você ter cada vez mais clientes descobrindo que você existe então como eu falei esse mesmo conteúdo você pode compartilhar no seu blog no seu podcast e o conteúdo também é muito importante para que você consiga ser bem ranqueado nas redes de pesquisa principalmente no Google hoje a gente tem o Google que é a principal rede de pesquisa da internet e tem o Bink que é da Microsoft porém mais de 90% do mercado utiliza o Google como rede de pesquisa então você para ser bem ranqueado para você ser encontrado no Google de forma mais otimizada você precisa aplicar as técnicas de SEO SEO é Search Engine Optimization então você quando está criando o seu conteúdo existem técnicas para você colocar nas palavras-chave como você organizar o seu conteúdo para que o Google consiga dar mais relevância para você no momento da pesquisa tem coisas que você tem que fazer na sua loja para que o Google considere a sua loja mais relevante e ela te posicione melhor nas buscas de forma orgânica sempre você tem que pagar na busca do Google você consegue tanto aparecer nas primeiras posições organicamente caso sua loja seja otimizada com as técnicas de SEO caso os seus textos e a sua plataforma tenham as técnicas de SEO bem aplicadas você consegue aparecer nas primeiras posições sem pagar e a outra maneira de você aparecer no Google é você pagando fazendo um link patrocinado que a gente vai falar daqui a pouco aqui no Tráfego Pago então você ter conteúdos produzidos de acordo com as técnicas de SEO vai ajudar muito você ficar bem posicionado quando o cliente está buscando por você no curso completo e-commerce em car a gente fala quais são os critérios de SEO que você tem que levar em consideração como que você aplica esses critérios de SEO na sua loja para que você consiga ficar bem ranqueado quando o cliente estiver buscando por algum produto na sua loja por exemplo beleza? bom, então aqui a gente falou de tráfego orgânico então dentro do tráfego orgânico a gente tem email marketing whatsapp ações de email marketing ações de whatsapp de recompra de conteúdo e aí dentro de conteúdo a gente tem todos esses formatos aqui indo para o próximo ponto seria o tráfego pago dentro do tráfego pago eu consigo fazer anúncio pago no Instagram eu consigo fazer anúncio pago no Facebook no Google eu consigo fazer na TV Ads que eu já vou explicar consigo fazer anúncio dentro de comparadores de preço dentro de sites de cupom e com influenciadores também e todas as que eu estou falando aqui no nosso curso completo de e-commerce em car eu mostro na tela do computador passo a passo clique a clique tudo o que você tem que fazer para você criar a sua primeira campanha para você criar os seus públicos para você criar os seus anúncios para você direcionar os seus anúncios para o público certo então isso tudo é detalhado cada um dos passos cada um dos cliques que você tem que dar para você colocar todas as suas campanhas ativas no ar dentro do Instagram por exemplo tem quatro tipos de campanhas que são recomendadas para você fazer a primeira campanha que você precisa ter quando você faz divulgação paga no Instagram é campanha de aquisição para que você consiga ter novas pessoas descobrindo que você existe e aí para a campanha de aquisição tem um público certo para você atingir para você atrair então você tem que configurar o público certo para atrair pessoas novas você tem que ter anúncios específicos que consigam fazer para que as pessoas te conheçam que descobram que você existe além da campanha de aquisição você tem que ter a campanha de envolvimento que é dessas pessoas que te conheceram as que tiverem interesse elas tem que se envolver tem que se engajar com o seu conteúdo e aí você tem também campanhas anúncios específicos e públicos específicos que você vai direcionar as suas ações para que você consiga ter sucesso nisso você também precisa ter uma campanha de conversão de primeira compra então uma campanha ativa para que pessoas novas descubram que você existe uma campanha de aquisição então todos os dias novas pessoas estão descobrindo que você existe através dessa campanha de aquisição que está ativa junto a elas você também tem uma campanha de envolvimento para que essas pessoas que estão descobrindo que você existe algumas delas passem a se envolver passem a se engajar a se interessar cada vez mais pela sua loja então você tem essas duas campanhas uma é o objetivo dela é fazer com que pessoas novas te descubram outras é fazer com que você aqueça essas pessoas uma terceira campanha que você tem que estar ativa é essas pessoas que você envolveu que você aqueceu você dá um incentivo para elas realizarem a primeira compra então nessa campanha de conversão de primeira compra você vai direcionar os anúncios exatos para públicos exatos para que dessa forma você consiga de fato fazer a primeira venda para ele de nada adianta você fazer uma campanha de conversão para um público que ainda está frio para um público que ainda não te conhece que ainda não confia em você por isso que a campanha de conversão de primeira compra ela é muito estratégica ela tem que estar direcionada para o público certo para que ela realmente converta então você tem uma campanha de aquisição você tem uma campanha de envolvimento você tem uma campanha de conversão de primeira compra e aí você vai ter uma campanha de conversão de recompra para os clientes que já compraram de você você vai fazer anúncios específicos para que eles voltem a comprar de você dando condições especiais dando incentivos para que esse cliente compre recorrentemente de você que você consiga escalar as redes e ter cada vez mais clientes fiéis e mais clientes recomprando na sua loja então esses são quatro tipos de campanhas básicas que você tem que ter na sua loja quando você faz anúncio pago pelo Instagram e as mesmas campanhas você também tem que ter quando você faz anúncio no Facebook então você repete aqui essas campanhas você faz direcionando para o Instagram e as mesmas campanhas você também faz direcionando para o Facebook então isso é o que eu sugiro dentro do método para que você aplique lembrando que no curso completo eu detalho clique a clique na tela do computador como que você monta cada uma das campanhas como você cria os públicos como você cria os anúncios como você direciona como você executa na prática cada uma dessas ações uma outra forma de você fazer divulgação paga tráfego pago é através do Google e aí dentro do Google a gente tem basicamente quatro formas através da rede de pesquisa que é você anunciar para determinadas palavras-chave então quando o cliente digitar a palavra XYZ o seu anúncio vai aparecer então são anúncios para a rede de pesquisa tem anúncios para a rede de display para que quando o cliente estiver navegando na internet em outros locais que são parceiros do Google o seu anúncio aparece para ele é como se o seu anúncio estivesse perseguindo aquele cliente isso é usado na estratégia de remarketing que é você reanunciar para quem já conheceu você para quem já visitou a sua loja já deve ter acontecido com você de você entrar numa loja e quando você saiu da loja e foi em outros lugares em outros canais portais o anúncio daquela loja começou a perseguir você em todos os lugares isso é remarketing através da rede de display do Google então hoje o Google tem uma rede de parceiros gigantesca com milhões e milhões de sites que são parceiros do Google que permitem o Google veicular anúncios dentro desses portais desses sites desses canais e aí quando você anuncia na rede de display para pessoas que já visitaram a sua loja para pessoas que já foram até a categoria X para pessoas que já foram até o carrinho por exemplo quando essa pessoa sai da sua loja o seu anúncio vai perseguir ela em todos os sites que ela entrar você consegue fazer esse remarketing para que ela volte a comprar de você e as ações de remarketing elas tem um poder imenso de vendas no e-commerce você precisa ter ações de remarketing ativa para que você consiga vender cada vez mais vocês também tem o Google Shopping que eu expliquei acima que é a vitrine do Google para lojas então quando o cliente está buscando por um produto você consegue ter o seu produto dentro do Google Shopping então dentro do curso completo eu explico como que você faz seus anúncios na rede de pesquisa como você define sua palavra-chave como você cria a sua conta no Google Ads que é a sua conta dentro do Google para fazer anúncio como que você faz suas campanhas de remarketing para você anunciar na rede de display como que você faz seu anúncio dentro do Google Shopping como você cria configura cadastra os produtos do Google Shopping e também dentro do Google você consegue anunciar dentro do YouTube como você faz para os seus anúncios aparecerem nos vídeos do YouTube aqueles anúncios que aparecem antes de começar um vídeo ou aqueles anúncios que aparecem ao lado de recomendado então tudo isso você consegue fazer dentro do Google do gerenciador de anúncios do Google você consegue anunciar direcionar os seus anúncios dessas maneiras e como eu falei no curso a gente explica isso na tela do computador clique a clique como você faz cada uma dessas ações e como você faz cada uma dessas campanhas também e aí dentro de tráfego pago também você consegue fazer anúncios dentro de portais de notícias que a gente chama de Native Ads é você fazer um anúncio que ele está disfarçado de uma notícia então você vai pegar por exemplo o site da revista Veja o site da época Negócio da revista Isto É são sites que tem matéria artigos, notícias você consegue fazer uma publicidade lá dentro como se fosse uma notícia como se fosse uma matéria que eu falo de disfarçado e aí quando o cliente clica ali no seu anúncio que está disfarçado ele vai ler uma matéria porém nessa matéria o intuito é vender o seu produto é divulgar a sua loja então o Native Ads hoje está funcionando demais tem plataformas específicas para você se cadastrar e dentro dessa plataforma você consegue veicular a mesma publicidade em vários canais em várias revistas em vários jornais no curso eu mostro para você como você faz isso quais são as plataformas que você faz isso tem também comparadores de preços se você tiver preços competitivos ou seja, se o seu preço for um dos seus diferenciais é legal você também divulgar o seu produto dentro de comparadores de preços por exemplo Buscapé ou Zoom muitas pessoas usam comparadores de preços antes de comprar um produto elas entram para decidir em qual loja elas vão comprar então é um canal também que você pode divulgar para fazer tráfego pago sites de cupons está cada vez mais crescendo você está cadastrado dentro de algum site de cupom que as pessoas hoje buscam por cupons antes de comprar um produto então se você tiver cupons cadastrados nesses sites as pessoas vão encontrar a sua loja e você vai conseguir aumentar cada vez mais suas vendas também e os influenciadores você consegue contratar influenciador pagando publicidade para ele para ele divulgar a sua loja é uma forma de você trabalhar com influenciadores e também você consegue contratar influenciadores através de parceria como eu falei na aula 2 e eu vou repetir aqui com as parcerias você consegue trabalhar com o influenciador através de comissão você vai ter ali sei lá, 5, 10 influenciadores parceiros que sempre que esses influenciadores divulgarem seu produto tiver uma venda você vai pagar uma comissão em cima dessas vendas você pode criar um cupom com o nome de cada influenciador e esse influenciador na divulgação dele ele informa esse cupom e aí você consegue na sua plataforma de loja gerenciar quantas vendas vieram do cupom A do cupom B do cupom C por exemplo e aí você comissiona esses influenciadores que conseguiram vender para você então é uma forma você consegue fazer ações com influenciadores pagando, comprando mídia com eles divulgando com publicidade paga ou através de parceria comissionada e dentro de parceria também tem os afiliados que eu já citei acima que você consegue ter pessoas que são revendedoras do seu produto que elas revendem e ganham comissão em cada venda que elas fazem tem plataformas que você consegue se cadastrar como eu falei anteriormente e dentro dessas plataformas vão ter pessoas ali que vão se candidatar para revender os seus produtos no nosso curso completo eu detalhe como que você contrata um influenciador quais são as melhores formas para você fazer campanhas com um influenciador eu detalhe também essa questão de afiliados as plataformas como que você faz para você ter isso é um passo a passo completo realmente para você colocar em prática e por último aqui dentro de tráfego a gente tem o tráfego através de recomendação que é você ter os seus próprios clientes recomendando a sua loja ou as pessoas que já te conhecem recomendando a sua loja para amigos e dessa forma você consegue fazer com que cada vez mais pessoas te conheçam através de recomendações quem faz muito isso são os grandes players o iFood, o Uber, o Netflix entre vários outros como eu falei na aula 2 é uma forma também muito efetiva de você conseguir divulgar a sua loja para mais pessoas através das pessoas que já te conhecem ou que são as suas clientes beleza? então assim a gente termina aqui a apresentação do mapa completo esse mapa ele contém tudo que você precisa fazer em cada uma das etapas então tudo que você tem que fazer dentro do tráfego claro que você vai fazer essas etapas gradativamente quando você começar a fazer o tráfego você não vai estar com tudo isso pronto ao mesmo tempo mas você já tem um mapa de tudo que você tem que fazer quando você coloca tudo isso no ar quando você consegue colocar tudo isso em atividade com certeza você consegue vender todos os dias com certeza você consegue vender de 10 mil a 100 mil reais todos os meses por quê? porque é uma bola de neve automaticamente as coisas vão evoluindo vão crescendo então dentro do tráfego você vai conseguir alcançar cada vez mais pessoas dentro da autoridade você vai construir cada vez mais autoridade quando você aplicar tudo isso que a gente falou aqui no mapa gradativamente você vai colocando isso em prática a oferta você cada vez tem uma oferta mais competitiva para o cliente quando conhecer a sua loja acessar a sua loja a sua oferta ser mais atrativa ser mais irresistível do que a dos seus concorrentes você também tem a questão de como que você vai definir o seu sistema de pagamento seu operador logístico como vai ser o seu processo logístico isso também é essencial para que você consiga vender todos os dias na sua loja virtual quais canais você vai estar presentes como eu falei você pode começar por um canal e depois você estar presente em mais canais quanto mais canais mais vendas você vai fazer e a definição do seu negócio também que é essencial para você se posicionar no mercado saber para quem você vender conhecer o seu público-alvo conhecer seus concorrentes entender sobre a lei a sua oferta os seus fornecedores tudo isso também é essencial é estratégico para que você tenha uma loja de sucesso é exatamente esse método que é utilizado por centenas de lojas que estão atingindo esse resultado é exatamente esse método que eu apliquei em todas as minhas lojas e nas lojas que eu dei consultoria então é um método testado e validado que se colocado em prática 100% com certeza ele vai tirar todos esses resultados se você quiser avançar junto com a gente e aprender o passo a passo completo para começar sua própria loja online saindo do zero e ser capaz de faturar de 10 mil a 100 mil reais todos os meses eu queria te avisar que as inscrições para o nosso curso completo e-commerce 100k estão abertas e a gente ainda tem disponível as vagas com preço promocional e aí você pode estar se perguntando se esse curso é para você então para quem quer o curso e-commerce 100k o curso é para quem deseja começar a própria loja online do zero mesmo que não saiba ainda qual produtos vender mesmo que tenha pouco investimento mesmo que não tenha experiência nenhuma com marketing ou vendas nunca tenha vendido nada na internet e o curso também é para quem já tem uma loja online mas não está conseguindo ter resultado não está conseguindo vender e também é para quem tem uma loja física e quer começar as vendas online quer iniciar a sua jornada no e-commerce então se você está querendo começar do zero do absoluto zero ou se você já tem uma loja mas não está conseguindo vender ou se você tem uma loja física e quer começar a sua jornada no e-commerce o curso ele é recomendadíssimo para você e o que está contemplado no curso completo e-commerce 100k está contemplado desde os primeiros passos todos os passos que você tem que dar inicialmente para você começar a sua loja quais são os conceitos básicos que você precisa saber para você começar a vender no e-commerce qual é a estruturação inicial que você tem que ter qual é o planejamento então a gente tem algumas aulas que a gente ensina você fazer o planejamento passo a passo para você começar do jeito certo a sua loja online a gente tem aula falando sobre os melhores produtos para quem é iniciante para quem ainda não sabe qual vai vender a gente tem aulas que abordam esse tema como encontrar os melhores fornecedores quais os tipos de plataforma de loja virtual existem e quais são as melhores dependendo do seu atual cenário do seu atual momento então a gente tem lá um detalhe sobre tem várias aulas que falam sobre plataformas a gente tem uma aula de precificação na prática onde a gente ensina você passo a passo numa planilha como que você calcula o preço de venda do seu produto o preço ideal que é o preço que vai ser competitivo para que as pessoas quando visualizarem os seus produtos elas entendam elas percebam que o seu preço é realmente competitivo e um preço te dê uma ótima margem de lucro a gente também fala sobre estoque como que a melhor forma de você ter o seu estoque inicial sobre embalagem qual que é o melhor formato de embalagem quais cuidados você tem que ter com a embalagem do seu e-commerce como que funciona o processo logístico ou seja desde o momento que o cliente faz o pedido na sua loja até o momento que ele recebe na casa dele tudo que está envolvido tudo que você precisa fazer para que esse pedido chegue da melhor forma até o seu cliente quais são os sistemas de pagamento que existem hoje e quais são os melhores sistemas de pagamento para você usar na sua loja online no seu e-commerce sobre nota fiscal quais são os formatos como que você emite a nota fiscal os marketplace como que você vende nos principais marketplaces mercado livre na Amazon no Magazine Luiza entre outros marketplaces então a gente tem aulas falando como que você faz para vender nesses marketplaces que são os shoppings virtuais a gente tem várias aulas com estratégias práticas e atualizadas de marketing digital ou seja quais são as principais estratégias de marketing digital atualmente atualizadas que você tem que fazer na sua loja para que realmente você consiga ter resultado para que realmente você consiga divulgar a sua loja para o público certo para as pessoas corretas e dessa forma você conseguir também vender a gente também tem aulas sobre ações em redes sociais quais são as melhores ações que você tem que fazer nas redes sociais e quais são as principais redes sociais para você fazer essas ações que te deem retorno em vendas a gente também tem aulas com plano prático de divulgação gratuita então você vai aprender tanto a fazer divulgações gratuitas quanto divulgações pagas onde você contrata ali plataformas e faz anúncios pagos nas plataformas então nesse plano prático de divulgações gratuitas a gente mostra para você todas as opções que você tem para divulgar a sua loja virtual de forma gratuita para você alcançar mais pessoas e consequentemente fazer mais vendas também a gente também tem um outro plano prático e atualizado de vendas online onde a gente mostra para você todas as etapas que você tem que validar no seu processo de vendas para que a sua venda aconteça todos os dias para que você consiga vender todos os dias a gente tem aulas sobre atendimento profissional qual a melhor forma para você fazer um atendimento realmente profissional e um atendimento que faça com que você fidelize seus clientes para que seus clientes voltem a comprar com você tem aulas sobre legalização da sua empresa sobre políticas sobre segurança da sua loja a gente tem aulas sobre segmentação de público e funil de vendas então como que você define como que você segmenta o seu público para você atingir o público certo o público comprador de fato e como que você organiza o seu funil de vendas para que as pessoas quando comecem a interagir com você conheçam a sua loja elas percorram todos os processos do funil até elas finalizarem com a compra a gente também tem aulas sobre google marketing como que você consegue divulgar no google quais são as maneiras de você divulgar no google então tem a busca orgânica que é através do SEO você tem também o google shopping você tem a rede de display do google você tem a rede de pesquisa do google entre outras formas de você divulgar a sua loja com as ferramentas de marketing do google então a gente tem aulas mostrando passo a passo clique a clique na tela do computador como que você faz isso como você cria anúncios dentro da ferramenta do google pra você atingir esse público pra você conseguir vender com a sua loja virtual a gente também tem aula sobre instagram marketing facebook marketing e whatsapp marketing também mostrando pra você clique a clique na tela do computador como que você cria os seus anúncios como que você cria as suas campanhas como que você cria os seus conjuntos de anúncios como você segmenta os seus públicos como que você cria o anúncio em si e direciona pras pessoas certas pra que dessa forma você consiga vender então a gente tem anúncios ali de campanha de aquisição campanha de conversão remarketing então todos os tipos de campanhas que envolvem o tráfego pago a gente tem aulas detalhadas na tela do computador mostrando pra você cada botão que você tem que clicar passo a passo pra que você consiga criar suas próprias campanhas também a gente tem um curso completo realmente do básico até ao avançado com conteúdo realmente atualizado são mais de 160 videoaulas que você vai são divididas em 17 módulos pra você aprender todo esse conteúdo do básico ao avançado além disso além das mais de 160 videoaulas você também tem material de apoio com pdf com arquivo excel com links com arquivo doc pra você ter um acompanhamento de alguns conceitos e conteúdos do curso você vai ter um suporte integral com nossos consultores especialistas sobre qualquer um dos temas das aulas do curso então qualquer dúvida que você tiver você consegue esclarecer essas dúvidas com os nossos consultores especialistas o seu acesso ao curso ele é vitalício então você pode assistir o curso quando você quiser qualquer dia qualquer horário quantas vezes você quiser porque o seu acesso ele é vitalício você pode passar 24 horas por dia todo o conteúdo do curso e ao final você também tem o seu certificado de participação e conclusão e a gente tem uma garantia incondicional ou seja o seu risco ao comprar fazer a inscrição no nosso curso ele é zero porque o seu acesso ele é vitalício então você pode acessar quando você quiser em quantos dias você quiser porém nos 30 primeiros dias depois que você faz a inscrição você pode avaliar o curso entrar nas aulas entrar nos modos você vai ter acesso a todas as aulas e todos os modos já de cara assim que você faz a inscrição você já tem acesso a todos os vídeos a todas as aulas a todo o conteúdo e aí em 30 dias você pode avaliar e se você entender que aquele conteúdo não é pra você não é o que você esperava você pode pedir o seu cancelamento e você vai ter o reembolso 100% do valor que você pagou sem burocracia nenhuma é só você clicar em um botão na própria área de aluno de forma rápida e automática e você já tem o seu estorno automático o seu cancelamento e o seu reembolso você não precisa nem justificar o porquê então se você durante os 30 primeiros dias após a sua inscrição se você não gostar do curso achar que o curso não é pra você você pode pedir o cancelamento e você vai ter o seu reembolso 100% você gostando do curso você tem o acesso vitalício a todos os modos e a todas as aulas do curso beleza? bom nesse momento você tem 3 opções eu sempre falo isso a primeira opção é você não fazer absolutamente nada é você continuar da mesma forma que você está hoje tentando as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados que você tem hoje a segunda forma é você tentar sozinho pesquisando na internet testando errando gastando tempo energia e dinheiro pra quem sabe obter algum resultado ou entrar no ciclo da falência como a grande maioria das lojas virtuais iniciantes no mercado fazem então talvez perder todo esse tempo e dinheiro possa adiar ainda mais o seu sonho e projeto de iniciar a sua própria loja online e faturar 10 mil reais ou mais todos os meses com o seu próprio negócio com a sua própria loja virtual e a terceira opção é sem dúvida é a opção mais inteligente barata e rápida pra você aprender tudo o que você precisa pra ter a sua própria loja lucrativa e de absoluto sucesso começando do zero fazer o curso completo e-commerce 100k e aprender todas as técnicas todos os segredos dicas todas as ações que as lojas virtuais de sucesso utilizam e que geram resultados extraordinários você vai aprender exatamente o que essas lojas que estão tendo resultado estão aplicando e você vai conseguir aplicar na sua própria loja começando do absoluto zero então pra você garantir a sua vaga com preço promocional é só você clicar no link que tá aqui embaixo desse vídeo e se inscrever agora e eu te espero aqui na turma a nossa surpresa dentro de 30 dias após utilizar os métodos deles na nossa loja virtual nós tivemos uma mudança gritante assim de mais de 100% de retorno o resultado foi incrível superou as nossas expectativas e eu consegui ali nos primeiros seis meses já me surpreendeu bastante que eu consegui um faturamento de 10 mil reais logo nos seis primeiros meses eu entrei achando que eu sabia alguma coisa descobri que eu não sabia nada e agora eu já sei o que eu tenho que fazer pra vocês terem uma ideia nos últimos 30 dias eu bati o recorde de mais de 19 mil reais inclusive eu preciso até confessar que quando eu comecei o curso eu não acreditava muito que chegaria tão longe e que poderia dar tão certo como vem dado ainda mais porque eu era CLT não tinha seguidor zero cliente pouco dinheiro sem contar no estoque eu acho que eu tinha eu não conheço eu agradeço muito eu agradeço de fato ao Rafael eu cresci 10 vezes o meu faturamento da empresa cresceu 10 vezes totalmente transformado eu não tinha noção de nada no primeiro ano eu já fechei ali o meu faturamento numa média de 30 mil reais por mês